GAMERS E GAMES Olá galera da GAMERS, tudo bem? A GAMERS E GAMES continua na cobertura da E3 2018, desta vez mostrando tudo o que aconteceu de melhor na conferência da Microsoft. E só lembrando, se você quer saber tudo o que aconteceu na conferência, acesse nosso site gamersegames.com.br. Lá você vai encontrar todas as notícias de todas as conferências da E3. Agora, vamos destacar o que melhor aconteceu na conferência da Microsoft, que trouxe nada mais do que 50 jogos. Quer saber o que foi mais especial? Vamos lá! A Microsoft abriu sua conferência já falando de uma das grandes franquias. Sim, como os rumores já indicavam, Halo Infinite será a continuação da aventura de Master Chief. Apesar de um vídeo sendo mostrado, nada foi dito sobre a história ou quando o jogo chega às lojas. Lembra daquele projeto secreto da From Software? Então, ele foi mostrado durante a conferência e se chama Sekiro Shadows Die Twice. O novo jogo da equipe, liderada por Hidetaka Miyazaki, aqueles mesmos de Dark Souls, se passará no Japão feudal. O jogo sairá em 2019 e aqui no ocidente será lançado pela Activision. Depois de um ano de ser apresentado, Metro Exodus recebeu um novo trailer na conferência da Microsoft. Mas agora, ficamos sabendo que o jogo chegará no dia 22 de fevereiro de 2019. Outro jogo que apareceu durante a conferência foi Kingdom Hearts 3. Pela primeira vez, pudemos ver o mundo de Frozen, um dos mais populares filmes da Disney. Kindle Hearts 3 chega no dia 29 de janeiro de 2019. Como todos esperavam, Forza Horizon 4 foi revelado durante a conferência da Microsoft. Desta vez, o jogo simula estações do ano, que com certeza irão alterar a forma de condução. Além disso, o jogo se passará em um enorme mundo aberto, além de mais de 450 veículos. Forza Horizon 4 chega às lojas no dia 2 de outubro, para PC e Xbox One. Ah, o jogo também estará no Xbox Game Pass no dia do lançamento. Outro jogo mostrado foi The Division 2. Desta vez, o game da Ubisoft se passará em Washington. O novo jogo da Ubisoft Massive chegará no dia 15 de março de 2019. Ah, mas fique atento. Haverá um beta ainda este ano. Talvez o ponto mais alto da conferência da Microsoft este ano tenha sido o anúncio de Devil May Cry 5, o mais novo título da famosa série de ação que já vendeu 16 milhões de unidades. Devil May Cry 5 será lançado para Xbox One, Playstation 4 e Windows PC no outono brasileiro de 2019. Quem recebeu um novo trailer foi Shadow of the Tomb Raider. Desta vez, nós conhecemos alguns personagens secundários e várias cenas de ação. O jogo chegará para PC, Xbox One e PS4 no dia 14 de setembro. Mais um outro rumor acabou se tornando realidade na conferência da Microsoft. A The Collision anunciou Gear 5, prometendo ser o maior jogo de toda a franquia. Desta vez, a personagem principal será Kate. Além disso, o estúdio ressaltou que o game terá um modo cooperativo online. Gear 5 chegará em 2019. Para encerrar a conferência, um dos jogos mais esperados da E3 finalmente apareceu. Estamos falando de Cyberpunk 2077, que recebeu um novo trailer. Apesar de lindo, maravilhoso, não foi mostrado nenhuma cena de gameplay, nem data de lançamento. Esses foram os jogos que mais se destacaram na conferência da Microsoft na E3 2018. Se você quer saber todas as notícias de todos os jogos, entre em nosso site gamersegames.com.br Siga nossas redes sociais e, lógico, se inscreva no nosso canal, dê um joinha neste vídeo e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo nosso. Nos vemos em breve! Tchau, tchau!